Buenos Pachense, boa noite. Estou aqui mais uma vez para falar com você sobre o avanço do coronavírus no mundo e no Brasil. Infelizmente, as notícias não são boas. Ontem nós tivemos o 12º caso de paciente com suspeita de estar sofrendo da síndrome respiratória provocada pelo Covid-19. Trata-se de uma senhora com 58 anos que deu entrada no pronto-atendimento por volta de 11 horas da noite de ontem e o estado dela se agravou muito rapidamente. Em poucas horas, antes do dia amanhecer, já havia risco de morte, risco sério de morte. Essa senhora foi estabilizada, foi encaminhada para Belo Horizonte. Nós conseguimos uma vaga em uma unidade de tratamento intensivo e ela está, neste momento, sendo tratada. Apesar do estado ser muito grave, ela está estável e nós esperamos que ela consiga se recuperar. Os demais casos suspeitos, 11 outros casos, estão estabilizados e estão em casa, em quarentena, aguardando passar o período para termos certeza de que realmente estão curados e sabermos também se era ou se não era coronavírus. Até o momento, não sabemos. E eu quero aproveitar para fazer aqui um pedido. Um pedido que eu já repito. Não sigam redes sociais. Não divulguem boatos. Não acreditem em boatos. Os boatos são muitos e são desastrosos. Já tivemos boatos sobre a vacina que está chegando. É mentira. A vacina não vai chegar tão cedo. Na melhor das hipóteses, se tivermos vacina, vai ser daqui a um ano e meio, daqui a dois anos ou mais. Não existe possibilidade de termos vacina em dois, três, quatro meses. Também estão inventando medicamentos aí que já estariam ao alcance de todos. Não é verdade. Existe uma vaga esperança de que alguns medicamentos surjam. Mas nós estamos muito longe de ter certeza disso. Estamos muito longe de ter esses medicamentos disponíveis. Portanto, não acreditem nisso. O que nós precisamos é de isolamento. Isolamento total. Não parcial, mas total. Bom, com relação a essa senhora, as chamadas fake news, os boatos, as maldades. Quando ela deu entrada no pronto entendimento, logo surgiu a notícia de que havia sido confirmado que ela estava com o coronavírus. Não é verdade. Nem o caso dela, nem um outro foi confirmado. É suspeita. O caso dela é compatível com o coronavírus. Ela tem uma síndrome respiratória grave, tem problema sério de oxigenação, e pode perfeitamente ser coronavírus. Pode ser sim. Mas nós dependemos de um teste laboratório para confirmar. Não é só o coronavírus que dá o quadro semelhante ao dela. Não é só o coronavírus que mata. Não é só o coronavírus que asfixia. Então, pode não ser. E pode ser. E nós esperamos que não seja. Vamos aguardar a confirmação do laboratório. A outra, portanto, era boato. O outro boato. Essa senhora mal tinha saído de Bom Espaço numa ambulância e correu nas redes sociais a notícia de que ela havia morrido antes de chegar em Belo Horizonte. Não é verdade. A viagem correu bem. Ela chegou em Belo Horizonte estabilizada e deu entrada no CTI, onde está sendo tratada. E até a última notícia que tive há pouco ela estava estável. Continuava estável e viva. E nós esperamos que ela continue viva e volte para Bom Espaço. Portanto, esses boatos maldosos fazem mal à cidade, fazem mal à família e fazem mal à pessoa. Mas tem um caso mais grave ainda. Publicaram nas redes sociais uma fotografia como se fosse dela. Isso é um desrespeito com a pessoa. Isso é um desrespeito com a família. Não vou dizer se era ela ou se não era ela. Mas, independentemente disso, tanto faz aquela imagem ser falsa quanto ser verdadeira. Isso é um desrespeito total com o cidadão. Ninguém merece isso. Por favor, não vamos divulgar boatos, não vamos divulgar fake news e não vamos publicar fotos de pessoas doentes e muito menos de pessoas que eventualmente venham a falecer, o que nós esperamos que não aconteça em Bom Espaço por causa do coronavírus. Mas eu disse que as notícias são ruins, mas não são ruins por causa de Bom Espaço. São ruins por causa do mundo inteiro. São ruins por causa do Brasil inteiro, de Minas Gerais inteira, das cidades todas do Brasil. O coronavírus está avançando em passos muito mais acelerados do que se esperava, do que se previa. Vou dar uma ideia lendo alguns números para o senhor, para a senhora. Veja como a situação está assustadora. No dia 15, o mundo tinha registrado e confirmado mil, desculpa, 153.517 casos de coronavírus. No dia 21, portanto, seis dias depois, os casos saltaram para 305 mil, ou seja, mais do que dobrou em seis dias. O número de mortes no mesmo período, no dia 15, 5.735 mortes, e no dia 21, ontem, portanto, 13.003 mortes. O país que mais sofre no momento, a Itália, o segundo país que mais foi atacado pelo coronavírus. Tem 60 mil casos registrados, 5.500 mortos. Estão morrendo mais de 600 pessoas por dia. Hoje, talvez, chegue a 700 pessoas mortas num só dia. Ou seja, na Itália, 10% dos pacientes atacados pela doença estão morrendo, lamentavelmente. E olhe que as mortes estão ocorrendo na parte norte da Itália, principalmente, que é a parte mais rica do país, que é a parte que tem os melhores hospitais. Imagina quando essa doença descer para o sul da Itália, que é mais pobre e que tem menos hospitais. A situação pode ficar muito mais grave ainda, embora já seja extremamente grave. Vamos aos números aqui. Estados Unidos, terceiro país com mais casos no mundo. Tem 33.382 casos e tem já registrado 413 mortes. O país mais poderoso do mundo, com a medicina mais sofisticada do mundo, mais moderna do mundo, onde se gasta mais dinheiro com a medicina do mundo. Já tem 33 mil casos e 413 mortes. e está crescendo assustadoramente. Brasil. Nós temos 1.546 casos e 25 mortes confirmadas pela síndrome provocada pelo coronavírus. Muito grave. Mas o que mais assusta são esses números que eu vou passar agora. Esses realmente mostram a grande gravidade da situação. No mundo, ontem, nós tínhamos 305 mil casos. Ontem, 305 mil casos. Hoje nós temos, até agora, o dia ainda não acabou, 335 mil casos. Ou seja, cresceu 335 mil casos, 335 mil e 500 casos em 24 horas. Em menos de 24 horas. Assustador. Aterrorizante. E as mortes? Ontem eram 13 mil e 3 e hoje subiram já para 14.611. Ou seja, em menos de 24 horas, nós tivemos 1.608 mortes. E a situação no Brasil não é diferente. A gravidade aqui também é muito grande. De ontem para hoje, os casos confirmados subiram de 1.128 para 1.546. Portanto, 418 casos novos em menos de 24 horas. E as mortes subiram de 18 para 22. Também em menos de 24 horas. Esse é o quadro que nos leva a concluir que as medidas que a Prefeitura tomou durante a semana, embora muito drásticas, embora muito desagradáveis, embora muito difíceis, eram realmente necessárias e mais. Pode ser necessário e provavelmente será necessário que amanhã tomemos medidas mais fortes ainda se não quisermos ver muitos mortos em Bono Espaço. A situação é grave, gravíssima, por isso vamos reforçar os conselhos básicos. Não saia para a rua, fique em casa. Se você tem mais de 60 anos, extremo cuidado. Se você tiver que sair para ir em uma farmácia, para ir em um supermercado, fazer alguma coisa inadiável, saia sozinho. Não saia na companhia de filhos, não saia em grupo, não saia em família. Saia sozinho. Um só vai à farmácia, um só vai ao supermercado, um só sai à rua para fazer o que precisar fazer com urgência. Fora disso, não vá para a rua, fique em casa. Lave as mãos, água e sabão, se não tiver, álcool gel, mantenha limpeza, mantenha higiene. Quando sair para a rua, voltar para casa, tire a roupa, troque a roupa inteiramente. Se você for ao supermercado, à farmácia, não se aglomere. Não entre todo mundo dentro da farmácia ou dentro do supermercado ao mesmo tempo. Dependendo do tamanho do supermercado da farmácia, 5 pessoas de cada vez, 10 pessoas de cada vez, 15, depende do tamanho do supermercado. Não se aglomere, não se aproxime. Na hora de pagar, se tiver fila no caixa, ela deverá ser bem pequena, 2, 3 pessoas no máximo, e você deverá ficar, no mínimo, a 2 metros de distância um do outro. Se for possível, fique mais. E quando você chegar no supermercado, deverá haver um vigia na porta, controlando a entrada e a saída. Só deixa você entrar se alguém mais tiver saído. É o papel dele, é a obrigação dele, e você deve pacientemente esperar. E não espere aglomerado. Afaste-se. Não faça bolinho, não faça fila um encostado no outro. É a sua proteção, é a proteção da sua família, e é a proteção de nós, bonispachenses. Amanhã, nós vamos fazer uma operação complicada. Amanhã, dia 23, segunda-feira, nós vamos começar a vacinação contra o H1N1. Essa vacinação é absolutamente necessária para controlar as mortes, diminuir as mortes, especialmente de idosos em Bonispacho. Mas observe as regras. Primeiro, amanhã, somente vacinaremos idosos acima de 60 anos, policiais e profissionais da saúde. Se você não está numa dessas categorias, não procure os postos de vacinação. Não procure. Por favor, fique em casa. Vamos trabalhar de forma organizada. Nós não podemos ter aglomeração. Se você estiver nessas categorias, polícia, saúde, servidor público, idoso acima de 60, procure o posto de vacinação mais perto da sua casa. Vá na página da prefeitura e observe. Nós teremos postos de vacinação em vários lugares. Nós estamos distribuindo para as pessoas não se reunirem. Teremos nas escolas, teremos nas unidades básicas de saúde, teremos em vários lugares associações de bairro, a polícia será, haverá um posto de vacinação no quartel para policiais, exclusivamente para policiais. O que nós queremos é distribuir as pessoas, sem aglomeração. E as regras da vacinação são as mesmas do supermercado. Se você tiver que entrar na fila, que ela seja pequena e que você fique afastado um metro e meio, dois, uma pessoa da outra. Espere sua vez, com calma, com tranquilidade, ao receber a vacina, e dirige-se imediatamente para a sua casa. Dessa forma, Bonespachense, fazendo isso, cada um colaborando, cada um fazendo a sua parte, nós vamos cortar o avanço dessa doença em Bonespacho. Depende 95% da sua colaboração, da colaboração da sua família. Os outros 5% é com a prefeitura, é com os profissionais de saúde, é com a polícia militar. E eu posso lhes garantir, os profissionais de saúde, a polícia militar e a prefeitura estão fazendo a sua parte. Amanhã, os senhores e a senhora verão nas ruas 10 viaturas da prefeitura com fiscais, observando o descumprimento das regras, se for necessário, aplicando multas, e as multas são severas, fechando o estabelecimento, suspendendo o alvará do estabelecimento, e a polícia, se achar necessário, encaminhará os infratores para o Ministério Público, para que se o Ministério Público entender que há crime, o que pode perfeitamente acontecer, o Ministério Público abrirá um processo criminal contra o proprietário, contra o patrão das instituições que estiverem desobedecendo as regras de proteção à saúde do cidadão. Esse é o quadro, não há como minimizar, não há como esconder, não há como fazer, que pode ser mais simples do que é. Pelo contrário, pela evolução da doença nos últimos cinco dias, pode ser ainda muito mais grave do que eu estou conseguindo transmitir para o senhor e para a senhora hoje. Então, por favor, cumpra as regras. Fazendo isso, teremos uma grande proteção, quem sabe poucos doentes e nós esperamos do fundo do coração que não haja nenhuma morte. E para que isso aconteça, vou fazer um último pedido do fundo do coração. Qualquer que seja a sua religião, não vá à igreja, não vá ao templo, não vá à casa do vizinho para rezar, para orar. Faça isso na sua casa, com a sua família somente. Não saia para rezar. Deus é onisciente, Deus é onipresente. Isso significa que Deus vai te ouvir onde quer que você esteja. Ele vai te ver onde quer que você esteja. Você não precisa ir ao templo para rezar. Você não precisa ir à igreja para rezar. E esse momento é um momento de não ir. Se você quer rezar coletivamente, reze com a sua família. Se quiser aumentar a força da sua oração, convide seus vizinhos para chegarem à janela e rezem juntos, cada um na sua janela. E se você tem internet, se você tem rede social, reze e ore pela rede social. Deus vai te ouvir, eu tenho certeza, sem que seja necessário você sair de casa. Que você seja abençoado com muita saúde, que a sua família não sofra e que todos nós vençamos esse momento difícil, juntos, solidários, unidos e com muito sucesso. Boa noite, obrigado.